Boa noite pra todo mundo. São categóricas essas imagens exclusivas que a produção da Rede Record conseguiu pra mostrar pra vocês a outra versão desses fatos, porque as imagens mostram esse grupo aí na frente da boate. A namorada é essa, Nayara Lopes, de 19 anos, que pede a arma nesse momento e sai correndo. Ele entrega o policial militar, o capitão da PM, esse de camisa azul e bermuda. Ele dá uma andadinha pra frente, tá ali, relax. Quando ele começa a correr é na hora que o disparo acontece. E essa menina volta falando, eu falei que eu ia matar, eu não falei que eu ia matar. Quando a gente acompanha essas imagens em sequência, minuciosamente, porque tem diálogo, tem áudio, uma câmera dessa que mostra todo o papo dessa trama. Essa menina, Nayara, morava com a Kathleen Lorraine, de 21 anos. Elas moravam juntas, duas garotas de programa, há três anos, só que nos últimos tempos elas vinham se desentendendo. No último mês, a vítima saiu de casa e parece que tinha alguma pendência de dívida pra trás que a vítima tava tendo que pagar. E essa daí, a Nayara, cobrando. Só que ela tinha esse namorado, o capitão da PM é o namorado dela. A garota de programa é teu namorado há um ano, parece que é esse relacionamento. Só que em depoimento, o capitão da PM disse que no momento em que a namorada pegou a arma, foi sem ele ver. Ela puxou da cintura dele quando foi abraçar e de repente saiu correndo. Mas essas imagens mostram com diálogo, ela pedindo a arma, a outra colega do lado ali achando até estranho, advertindo a atitude. E aí só depois que o policial militar corre pra ver o que já estava encomendado. Ela falou que ia matar ela dito e fez. Realmente é impressionante, eram duas amigas, como eu falei, por conta de dívida, de despesa, mora junto. Às vezes, sabe que quando você mora junto, você vai comprar o pão, aí uma come, a outra come. Não tô dizendo que seja esse o detalhe, mas que quando a gente mora junto com outra pessoa, tem sempre banalidades. Vai saber o que tá por trás disso, ouve uma mentira e as imagens são claras.